Música Então vamos receber com alegria, vamos receber com alegria essa cantora que é uma das cantoras mais conhecidas uma das levitas mais conhecidas pelo Brasil afora, nós assembleanos como amamos ouvir suas músicas como suas músicas nos edificam, como suas músicas mexem com a nossa espiritualidade como é bom louvar a Deus através dos seus hinos, como é bom louvar a Deus através da sua vida ela o tempo passa, mas ela continua com aquela voz linda, uma voz ingida, tremenda, poderosa e continua cheia da presença de Deus e é uma honra recebê-la aqui para adorar a Deus conosco Então recebam comigo com muita alegria a querida cantora Lauriette Que bom te receber, que a vontade, eu te abençoe Glória a Deus A paz do Senhor irmãos Glória a Deus Bom estarmos neste lugar, que coisa linda Esse povo Essa reunião Onde a gente vem com o coração aberto para receber de Deus Porque nós temos certeza da presença dele aqui Deus está neste lugar Deus está Eu levo por essa oportunidade Em poder estar aqui Adorando o Senhor Junto com a igreja Do Senhor Que aqui se reúne Pastor Deilson Obrigada Pelo carinho Nos receberem aqui Pastor Elisandra Deus abençoe Os demais obreiros E nós estamos felizes Porque Nós podemos dizer o tempo inteiro Até aqui tem nos ajudado o Senhor Aleluia Madureira Um ministério que tem feito a diferença Nessa terra Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Parabéns Templo lindo E para Deus tem que ser o melhor Sempre É isso Glória a Jesus Vamos cantar Vamos adorar o Senhor Eu sei que você já ouviu Deus falar com você Através dos louvores Já estamos aqui neste lugar Mas até o final desta reunião Ele ainda tem mais para você Tem mais para a sua vida Para a tua casa Aleluia Porque esse é o nosso Deus O Deus tremendo Que não existe outro igual Ele é o único para sempre Eita glória a Jesus Eu te amo Jesus Aleluia Quem sabe canta assim comigo Existe um Deus Existe um Deus o céu Aleluia O poder Não pode descrever E aí Não dá para imaginar Não dá para comparar O seu grande poder Ai Jesus Ele faz o que ele quer Soberano e forte Até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar O inimigo Quem é este? Quem é este? Jeová Deus de vida De vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A tua história Hoje é aqui Hoje é hoje Todo Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz pro vento entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Faz viver Descordir Ele sempre é só Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O seu braço é capaz De parar Quem é este? Que são Deus os meus Este é o irmão Aleluia Ele está neste lugar Se você vem buscar algo Pra tua vida Ele está aqui Você vê o lugar certo Ele conhece você Ele faz o que Ele quer Soberano e forte Grande Nemendo Até o infinito Tem a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar O inimigo Forte Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz o vento entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Nós vivemos com Deus Ele sempre é só Se tem reunião Tem o homem sem Deus Que derrama o som E a gente sai de casa Em direção a casa do Senhor Para adorá-lo Esse é o nosso objetivo Então faça isso Nesta noite Ele é digno De ser adorado Para sempre Ele está neste lugar Ele está neste lugar Mas Ele disse Todos os dias Todos os dias Estarei com os outros Até o final Oh glória Oh glória Oh glória Mas esse é o segredo Viu? É reconhecermos A nossa dependência De Deus Depender da sua graça Da sua misericórdia Dependermos Do seu amor Dos seus cuidados Do seu perdão Eu quero cantar Essa canção Solta o som Aleluia Quem sabe canta forte Com gemidos Que palavras Não podem explicar Ele leva o Pai As intercessões E aí Quando dobro Os meus joelhos Em meio As tripulações O que acontece? Ele ouve O gemido Do meu coração Oh Jesus Eu te confesso Não dá pra viver Não dá pra viver Sem sentir Sou eterno dependente Ai Jesus Eu dependo do Senhor Pra sobreviver Rasgo teu coração Rasgo teu coração Pra falar pra ouvir Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Saber contigo É bem melhor Do que errar Oh meu Deus É bem melhor Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar O outro O outro Aço lágrimas Meus olhos Vêm molhar Toma o sinal Que tu estás Aonde? Ele está neste lugar Ele está neste lugar Sinta a presença Ele é promete Pra adorá-lo Amém Jesus Aleluia 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 Tu és tremendo Nós sabemos Da tua companhia Conosco E que não estamos Nem um minuto Sozinhos O Senhor Tem cuidado de nós Oh glória a Deus Aleluia Vem a Senhor Oh fala com Ele Oh Jesus Eu te confesso Não dá pra ver Não dá não Sem sentir a tua presença Eu sou paterno dependente Oh Jesus Você veio fazer o quê? Ai A tua igreja quer ser cheia Mais uma vez Mais uma vez Ainda tem Pra te servir Jesus Eu tenho que Chora Te servir Virei Porque comigo estarás Sofrer contigo Sofrer contigo É bem melhor Do que errar É bem melhor É bem melhor É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque as fracos Amar Loto as lágrimas Meus olhos Vem molhar Toma um sinal Que tu estás Neste lugar Neste lugar Neste lugar eu quero ouvir você Ainda que Pra te servir Ai Jesus Vem aqui te orar É desse jeito Deus É desse jeito A nossa dependência do Senhor É bem melhor Do que eu É bem melhor Derrotou a mim Porque às vezes Não consigo nem Falar Loto as lágrimas Meus olhos Vem molhar Como um sinal Como um sinal Que tu estás Neste lugar Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos E fala com ele Jesus 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 Eu venho aqui Vale a pena demais Chama a tua presença Eu estou passando por tantas dificuldades Mas o Senhor tem sustentado a minha vida O Senhor tem sustentado a minha casa Fala com ele Fala com ele Que sem a presença Sem a presença Neste lugar Deus está aí Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Não tem lugar melhor do que esse Aleluia Deus é fiel todos os dias, né? Fiel todos os dias Irmãos Agora eu vou Falar algo aqui que Arte no meu coração Todos os dias A necessidade de falarmos Que Jesus está voltando Ele está voltando É isso que nós pregamos E nós cremos E é isso que nós temos que viver Todos os dias Como se Jesus voltasse assim, ó A um segundo Eu já ouvi até, ah, quando eu era Não tem muito tempo, quando eu era criança Eu ouvi uma Uma frase, eu não sei, alguém que dizia Viva o dia de hoje Como se Cristo voltasse amanhã Eu ouvi muito isso Mas amanhã está longe Vai ser no piscar de olhos O amanhã está muito longe Então não viva assim Esteja preparado Porque Jesus pode vir agora É agora E nós queremos isso Por isso que nós pregamos A volta do Senhor Jesus Por mais que muitos Né? Acho que nem acredita mais Mas tem tanto tempo Que se fala que Jesus está voltando E não volta Mas as evidências são tão fortes E nós estamos assistindo Tanta coisa acontecer Que nos mostra que a igreja do Senhor O Senhor vive sim Os últimos momentos Na face da terra Jesus está voltando Esse é o tempo De reflexão De rever muitas coisas Como está a sua vida Porque Jesus está voltando A promessa tem que se cumprir É muita coisa É muita violência Que cresce Né? Tudo que está na Bíblia E tudo que está acontecendo No nosso país No mundo afora Quem conhece a palavra de Deus Não é pego de surpresa Não Porque nós sabemos Que no final Todas estas coisas Iriam acontecer Hein? Jesus está voltando Jesus está voltando Não 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 era um sonho Era realidade Meu Deus Olha nossa Essa é a realidade Aí Igreja do Senhor Oh Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz a igreja O que ele diz Jesus Cristo Está Voltando Se prepare Se prepare Se prepare Cata comigo João viu João viu Milhares e milhares De anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu João viu O que? Os sete cachiçais De ouro Oh meu Deus E no meio Dos sete cachiçais Um semelhante Ao filho do homem Quem era Esse homem Era Jesus De Nazaré Que tão forte Não era o sonho Não era a realidade João viu A cidade santa Para os crentes Sendo preparada Não era o sonho Era a realidade João viu A cidade santa Para os crentes Sendo preparada João viu E não mais pode suportar Eita Deus Todas estas maravilhas Preparadas para os teus filhos Ele dará todas estas bênçãos Quem? Quem vencer João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Nos concedeu Nos concedeu Cadê o coral? Não era o sonho Era a realidade João viu a cidade João viu a cidade santa João viu a cidade santa Para os crentes Sendo preparada Quem? Quem tem ouvido Quem tem ouvido ouça O que o espírito diz As igreja? Jesus Cristo está voltando? Jesus está voltando Eu quero estar lá Eu quero ver Eu quero estar lá Eu quero ver Jesus primeiro João viu a cidade santa João viu a cidade santa Para os crentes Se não preparar É pra mim também Quem tem ouvido ouça O que o espírito diz O que o espírito diz As igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Oh João viu E eu também espero ver Aleluia 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 Aplauda com a mãozinha lá em cima Quem tem a convicção Que vai viver esse momento Remantar o abaixo E der a manar Grande é o Senhor Ai O meu prazer é adorá-lo Aleluia Aleluia E o meu prazer é adorá-lo Aleluia Deus tremendo poderoso Que conhece minha vida Que conhece você Conhece a tua casa Aleluia Aleluia Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Pra cumprir na tua vida ainda O que te prometeu Viu? Bora cantar? Solta o som O que te prometeu? O que te aumenta? O que adianta ter as mãos e não poder tomar O que adianta ter o milro e não poder escutar O que adianta ter o corpo E não se enlouquecer O que adianta ter o corpo e o nariz E tudo é da morte, não faz nada O que adianta ter os olhos E não é enxergar Ter a sua volta, a sua volta E não deixar Receber o nome de Deus Mas o que adianta ter o corpo e o nariz Mas o que adianta ter o corpo e o nariz O meu Deus se movimenta ao som da coração É muito forte o toque de rir em suas mãos E viram seus ouvidos pra me escutar O meu Deus ninguém consegue crer e se esconder Se ele não quiser a nossa regência Mas o que adianta ter o corpo e o nariz O que adianta ter o corpo e o nariz O que adianta ter o corpo e o nariz O que adianta ter o corpo e o nariz Ai Jesus O que adianta ter o corpo e o nariz O que adianta ter o corpo e o nariz O que adianta ter o corpo e o nariz Mas o que adianta ter o corpo e o nariz O que adianta ter o corpo e o nariz O que adianta ter o corpo e o nariz O que adianta ter o corpo e o nariz O que adianta ter o corpo e o nariz O que adianta ter o corpo e o nariz E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há E outro igual Ele é o que ele está aqui, ele é a morte E ele está aqui Ele pode ter de ti, ele sempre é de ti Sua mais forte é como sobra o mar E tudo que é mentira está sendo consumido na chão agora Ele está aqui Ele pode ter de ti, ele sempre é de ti Aonde fica aí? Não perca essa mentira e não se enrolar E não reconhecer que é onde nunca está E só há um Deus e o Senhor também E outro igual não E outro igual não há Comércio forte é o seu igual não Aleluia! Bom estarmos neste lugar Oh glória a Deus Deus é fiel todos os dias Cantar essa canção com a orquestra Bora Aleluia 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 eu não me deixo eu não me deixo a este grupo eu vou botar a minha vida perder minha coroa vestido na extranjidade e eu vou me engolhar e eu vou me engolhar o todo poderoso o todo poderoso a porta do inferno os que a unirá o nosso é a liberação o meu é o chateiro e o meu foro os homens vão querer a morte sem ter mar e eu vou me engolir 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 o mundo e eu vou me engolir o meu f General eu vou me engolir e eu vou me engolir e eu possivel eu vou me engolir E no final, quando o sétimo anjo tocará a última trombeta A verão dos seus grandes forços que virão Vem no sétimo mundo, virão até do nosso Senhor Jesus Cristo E Ele virará para sempre E os que me importam aos céus Que estão assentados em seus nomes diante de Deus Se postarão sobre o seu canto e adorarão Adorarão, e a igreja do Senhor adora Adorarão, e é assim Não quero ir sair aqui Eu vou me deparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Eu quero estar em tudo Eu não perfeita esse mundo Eu vou me deparar Eu vou me deparar Eu vou me deparar E esse coração te bate Na terra faz o meu Deus E agora, e agora é essa O povo poderoso Meu Deus Quem tem essa convicção De que estará pra sempre Tantando, cantando, cantando Tantando, cantando, cantando Eu quero estar em tudo Eu quero ir Eu vou me deparar Eu vou passar a minha fé Eu vou me deparar Eu preciso andar em santo e idade Pra ter a parte do meu oito E agora é a excelência O povo poderoso 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 E agora é a excelência O povo poderoso 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 Obrigado.